Música Esse aqui é um empreendimento que a gente chama de Nabucco de Freitas. É a construção de 119 unidades habitacionais, das quais três são para portadores de necessidades especiais. Essas unidades vão receber as famílias que estão sendo retiradas da comunidade por conta de área de risco, por conta de alguma outra obra nossa, alguma outra intervenção. Eu moro na parte da Pedra Liza. Já caiu o barranco, já matou gente, criança lá, tudo. São apartamentos de dois quartos, sala, cozinha e banheiro, uns 50m². Esse aqui é um apartamento térreo, que a gente está preparando para mostrar as famílias que vão ocupar. São dois quartos, são ambientes bem arejados. Aqui é um banheiro, a gente está com a expectativa de nos próximos cinco dias concluir essa obrinha aqui. E aqui é uma cozinha com uma área de serviço. O piso é todo revestido, a gente vai colocar piso aqui. E o cerâmico, cozinha, na cozinha, no banheiro, na sala, nos quartos. A gente tem a expectativa de maio, junho de 2012 concluir isso aqui e entregar para as famílias. Posso estar em um apartamento desse aí, bom, vai ser muito bom. Tem uns prédios como esse aí para morar, quem não queria? Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto